O suspeito corre pela reta da penha. É esse homem de mochila. Dois homens que escutam os gritos de socorro correm atrás dele, que atravessa a avenida Rio Branco. Um policial apaisana viu a ação, abandonou a moto e também correu atrás do suspeito. O policial está armado e na rua Eugênio Neto consegue imobilizar o suspeito. O taxista também tenta ajudar, mas não consegue acertar o ladrão. Não consegue acertar o ladrão. É meu telefone, pode filmar lá.